olá galerinha olá galerinha chega um pouquinho pra lá gente olha o tango de coisa boa tem ovo de páscoa hoje a gente vai fazer provando os doces ovo de páscoa doce de não sei o que leite eu acho batata frita esse docinho aqui que a gente pegou 3 e é muito bom e galera o meu pai me deu 50 contos e eu e ainda sobrou dinheiro pra dar pra ele ficou 54 com meu dinheiro que juntou com ele e pra falar uma coisa eu quase paguei tudo sozinho gente ele está brincando a gente estamos brincando muito com vocês né todo dia a gente faz vídeo a gente está brincando o bom é que esse doce aqui ó tem uma camada mais forte de chocolate e esse aqui tem uma camada mais fraca então a gente vai fazer assim cada um vai escolher o seu eu vou escolher o vai um dois três cada um pega o seu peguei as quilos gente ele pegou 3 não quer dar nenhuma para a Fabi não eu vou dividir com vocês né tipo a Fabi ficou com um você ficou com 3 e eu fiquei com 2 mas tudo bem a gente vai começar abrindo esse doce aqui olha que maravilha a gente vai provar ele abre aqui embaixo vamos provar esse aqui primeiro ele é muito grande olha que bom que ele tem ó ele é de um ventiador é um catavão tá gente agora vamos abrir e vamos provar eu vou provar porque eu estou com muita fome gente também vou provar eu fui abrir e saiu um monte aqui ó olha eu vou pegar aqui as bolinhas gente uma delícia e vou pôr aqui na minha boca muito bom gente eu não sei mas eu comeria tudo se tanto bom quiser é muito bom nota 1000 pra mim eu dou uma nota lá para uns eu dou lá para uns 969 infinito muito bom agora a gente vai provar esse docinho aqui eu vou dar um pedacinho para todo mundo para experimentar esse daqui que é o meu é galera por causa que eu quase falo que eu não precisa falar o preço é galerinha olha olha que coisa gostosa eu vou dar um pedacinho para cada um um pedaço para ele porque eu não sei se ele vai gostar porque não é assim muito de doce um pedaço para a Fabi vamos ver se eles vão gostar um pedacinho para mim foi isso gente hum hum eu dou lá para uns 90 e 99 muito bom zero um mil mil é muito bom zero zero gente eu vou guardar porque Fabi fica falando que zero 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 então eu vou guardar ele vai gente prova mais isso uma nota mil gente é eu dou 999 quase na época gente vocês vão decidir vamos ver qual esse ou esse o que cai da minha mão o que cai da minha mão o que cai da minha mão é que não vai provar eu vou sacudir eu vou sacudir e vamos ver qual ela cai de nele ai gente ia provar a batacita galera minha boca está tão doce gente tem vontade de comer mais doce galera o meu pai me deu 50 pontos ela pegou 2 reais 2 reais mais 2 reais e mais 2 reais eu mando 8 reais e ele gastou 50 reais só de doce não 50 reais não que sobrou 30 35 e 5 então deixa eu ver ele gastou 20 não eu gastei 15 reais ele gastou 20 reais só no dele só no doce só no doce dele não 25 na verdade você gastou 25 reais só no seu doce 25 ai vamos abrir logo gente olha 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 galera ela está com 3 mãos 3 mãos oi que isso tô brincando galera vai abrir nossa tem que aguentar de tanto de comer aqui de novo e a gente a gente está com um final diferente vocês vão adorar o final muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom não estou comendo pega aí é camarão é obrigado ai meu filho ainda quer escolher obrigada 1 2 3 humm muito bom delícia delícia mais ou menos vai vai gente eu vou arrasar aqui o vídeo vai rapidinho 3 e meio agora a gente vai abrir o chocolate vai dar um pedaço mas minha avó já volta gente voltamos e já abriu aqui e já está com um chocolate e eu não quero experimentar o chocolate dele não estou com o apetite para o chocolate dele não estou com o apetite para o chocolate dele eu vou comer meu doce ela está prova estou eu vou comer meu doce não 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 muito bom hum 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 agora eu deixei cair pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no nosso canal ok e passa lá nos nossos dois canais depois que é o divirta-se com o Fabio France e hashtag brincando com a France ok é para falar esse é o nosso canal ok pessoal tchau um beijão e tchau